Seguro C'est fricou, me trazem o lado C'est fricou, me trazem o lado Como é que machi O tempo vai balançar Apenas o tempo O tempo vai balançar O tempo vai balançar O tempo vai balançar Lá vita, leve bonheur, um carvê zixé O chache, o rei, o tom a prava Lá vita, leve bonheur, um carvê zixé O chache, o rei, o viita, leve bonheur, um carvê zixé O chache, o rei, o tom a barvê zixé O chache, o rei, o tom a prava Lá vita, leve bonheur, um carvê zixé O chache, o rei, o tom a prava Lá vita, leve bonheur, um carvê zixé Oeik, oisek, oisek, oisek Oeik, oisek, oisek Oi, 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 oi Oi, 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 oi Future Fashion Oi, 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 oi Vos, oi, 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 oi Ho, oi, 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 oi Como vai ver se na cama Diz ela marcha Diz ela marcha a pio 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 Tô nez Kizel Maché Kizel Maché Plus Eu mandei bonheir até Mais je compasso a m'ser O brichetti Kizel Maché Kizel Maché Plus Tô nez Mãe de jeve Vénice Kizel Maché Kizel Maché Plus Jiji A Easy People Magazine Kizel Maché Kizel Maché Plus Chevi Gonçot Kizel Maché Kizel Maché Plus Et pour tout le monde ça y'en a petit Kizel Maché 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 Kizel Maché